A Hermann Difusão Portuguesa A Hermann Difusão Portuguesa apresenta a seguir, em exclusivo, um exercício de maquinação histórica. Hoje é dia 25 de Abril, mas se não tivesse acontecido 25 de Abril... Hoje não seria o 25 de Abril, quer dizer, seria 25 de Abril, mas não se comemoraria o 25 de Abril, não sei se me faz entender. Seja como for, aqui fica um exercício de realidade alternativa, um noticiário de hoje, se não tivesse havido a revolução. Muito boa noite. O Presidente Salazar completa hoje a bonita idade de 111 anos. O Presidente do Conselho continua a governar Portugal com o mesmo vigor de sempre, apesar de estar há 32 anos ligado a uma máquina, após o acidente com uma pérfida cadeira. O nosso jornal, como não podia deixar de ser, assinala a data com uma entrevista exclusiva ao Presidente do Conselho. Bom, e o reparto é de responder aqui do Hospital da Cufre... Do Hospital Salazar, desculpa. Eu digo ao Hospital da Cufre para uma conversa com o Sr. Presidente do Conselho, que continua atento e preocupado com os graves problemas do país. Com os, assim e assim, problemas do país. Preocupado com os quase nenhuns problemas do... No país não há problemas nenhum. Nenhum problemas. O problema que preocupa o Presidente do Conselho é... As moscas. Que não o deixam dormir. Meditar. Não o deixam meditar nos problemas do país. E a primeira pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente do Conselho, é que... Que balanço faz destes 78 anos de governação? Portanto, traço, ponto, ponto, traço... Traço, traço, ponto, 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 traço, ponto, cá está. Sr. Presidente do Conselho, afirma e cito... Não está por aí aquela enfermeira mais roxonxudita para me fazer... Ai! O que é que eu disse? O que é que eu disse? Não, não me levem! Não, não! Foi a reportagem. Lá por fora, continua as histórias do sucesso de compatriotas nossos radicados no estrangeiro. Não é que cá em Portugal não haja portugueses com sucesso. Estes é que, por acaso, tiveram sucesso lá fora. Acontece. Estamos a falar do Sr. Mário Soares, português, a quem os franceses chamam já carinhosamente de Le Bouchoir. O Sr. Mário Soares é um homem que, embora radicado em França, há várias décadas, continua sem falar uma palavra de francês, mas mesmo assim é o feliz proprietário do Cabaret Lidou em Paris. Recordamos que Mário Soares é o pai do Sr. João. João Soares, atual presidente da Câmara de Paris, que ambiciona ele próprio um dia chegar a diretor do Cabaret Lidou. Não perca esta noite, aqui, na Emissora Nacional, a nossa reportagem sobre esta simpática família de Soares. E agora, notícias da Igreja. Por cá, o cardeal António Guterres ouviu o protesto... O protesto quer dizer indignação? Foi! A virrasita... Foi o que foi... Sim. Foi uma virrasita de centenas... De dezenas? Parem! De meia dúzia? Está bem. Uma virrasita de meia dúzia de pessoas que assim diziam não apreciar muito o aumento do preço da água aumenta. Essa meia dúzia de pessoas protestou com uma iniciativa que já ficou conhecida como o Caladão. Durante dois segundos, ninguém disse nada e depois voltou todas as suas vidinhas e nunca mais voltou a falar no assunto. Em África, Portugal perdeu a guerra e agora prepara-se agora para invadir o nosso país. Foram as notícias na Emissora Nacional. Boa noite. Osgue-se. Nunca mais há uma caridadeza que faz uma revolução neste país. Ai, o que é isto? Espera aí, um bilhete de avião para o Cabo Verde? Ah, sim, senhor. Me está bem. Pô, já dá-te a Rafaela. Muito bem. Com certeza. É muito bom, eu sei. Tenho ouvido maravilhas. Ah, gosto muito, Cabo Verde. Muito obrigado. Não, não. Pode tirar a arma daqui? Escusa-me de não pontar a cabeça, que eu gosto. Bom, adoro. Então não adoro Cabo Verde. Saudade. Saudade. Ai, saudade. Ai, saudade. Hermann, difusão portuguesa. Olá, combada. E bem-vindos a mais um... No final faz-se as contas. É. Esta semana, para começar, gostava de falar um bocadito do Benfica. Coitadito, o Fernando de Mendes não tem razão, porque ele diz que a equipa é fuleira. Mas a equipa não é fuleira. Eu não sei quando aparece vestido com aquele equipamento prateado. Isso está bem. Mas o Benfica não é fuleiro, porque fuleiro significa de mau gosto. E eu cá, para mim, acho muito gostoso ver o que o Benfica tem feito este ano. Na minha perspectiva, é. Mas, ao mesmo tempo, pode-se considerar fuleiro quando uma coisa não condiz com a outra. Porque, realmente, por exemplo, hoje em dia, o Paulo Madeira não condiz com a posição onde joga. Hoje vou fazer uma apreciação global da equipa da Luz. E, para começar, temos o Bócio, que custou ao Benfica 500 mil contos. E para aí, uns 10 pontos. Falam muito do Acosta, dizem que ele é um matador. Mas eu acho que o Bócio é que é um matador. Pelo menos está a dar uma gala na ajuda para matar a equipa do Benfica. Depois vem a defesa. E costuma-se dizer que, para não dar azar, deve-se bater três vezes na Madeira. Que, às vezes, apetecia, era bater no Madeira. Que às vezes ele desperta, cara. Do lado direito, temos o Bruno Bástio. Ora, no meu entender, o Bástio anda um bocadinho de encolhido. Já se sabe, um Bástio. Encolhido não serve para nada. Do lado direito, temos o Rojas, que está a chegar muito mais à direita do que estava habituado. Há mesmo quem diga que ele devia ir mais para a direita, para o banco. Para o banco. Mas também não exigeremos, não é? E no meio-campo do Benfica temos o calado. Ele não é bem calado. Fica sem palavras quando vê as coisas correrem mal em top. Depois há também o Poborsk. Que, também, coitado, nunca sabe se vai jogar ou se lhe vão dar a banhada. Neste caso é banho seco. Sabe o quê? Seque, 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 seque. Sabe aquela menina que fazia banho secos com bizadrão porque há anos que não via o quê? Ah, pois, claro. Há notas aqui, não dá, claro. Está bem. Bom. Depois há o Sabri, que, segundo muita gente, é um brinca na areia. Ah, e se for que mal é que tem? Não chamam a equipa a um castelo da areia. Então, pronto. Pode ser até que o Sabri de Alba e Fica, olha, uma boa taça para este ano, que é a taça das construções da areia do Diário dos Notícias, por exemplo. E chegamos ao menino do Eiro. Que é natural que não esteja em forma porque ele fez um contrato por objetivos, não é? E este ano só marcou dois golos. Por exemplo, deve ter recebido o quê? Vinte contos por mês. Por isso anda mal alimentado e não tem força. Compreendei isto, não é culpa do mocinho. E para acabar temos o Nuno Gomes. Esse sim é um bom jogador. Segundo consta, o Roma está interessado nele. Eu acho que o Benfica devia deixar sair o Nuno. Quanto mais não seja para entrar o Totten, que sempre foi uma primeira escolha. E além disso, ele em Roma tem o Coliseu. E não ia estranhar, já está habituado ao circo, ia ser devorado por leões. Portanto, como diria o Anks, já é um êxito. Benfica ficar em terceiro. É um êxito o Benfica ficar em terceiro. Quer dizer, pelo menos, para ele, é capaz de ser um êxito. Que é aquele que aparece pedido por cima das portas da saída, sabe? É um trocadilho internacional. Eu realmente acho que este ano o Benfica, eu acho que o Benfica já deixou cair a toalha. E agora, oh rapaziada, vejam lá, vejam lá, se não se abajam para apanhar o sabonete. Porque lá diz o bom homem que se abaja para apanhar o sabonete, acaba pegando o sabonete, mas é de empurrão e eu não queria que você... o quê? Ah, pois não se pode, claro. Pronto, então fica para a semana. Não vamos a tempo de apagar. Paciência. Herman Difusão Portuguesa A 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 Obrigado.